O sol vê se não me esquece e me ilumina Sabe de quem é a música? Roda o VT Por serem que eu tirava tua saia e você beijava minha boca Tá direto, assim, agora pintou muita coisa rolando aqui com o som A música tá indo super bem aqui, né, tal Canção pra Lua As outras também já foram muito bem, então o cara acaba vindo muito pra cá Eu acho da hora pra caramba, porque foi esse dia lindo, praia aqui na frente, meu Deus do céu Vitor, olha só, você fez uma música pras morenas Quero saber quando você vai lançar a música pra loira Em breve, em breve, juro Se lança das loiras, todo mundo me impede, pô, tem que fazer a música pra loira Só que naturalmente não saiu o título, música, sei lá, música pras loiras, canção pras loiras Mas no meio de uma música nova minha, tem lá uma parte que eu falo De loira É, desse assim, porque eu sou muito detalhista, né, eu vou contando os detalhes, assim, então Inclusive essa música que você falou, Canção pra Lua, é a sua música mais recente com o São João e a Rosa Estoradaça Pô, tá indo bem demais, cara Muito boa essa música Até agora, esses dias aí eu postei um vídeo de um menininho, eu tava num palco de show ali, faz violão E ele subiu no palco, não adrenalizou, porque eu chamo as crianças pra subir e pular Aí ele me cutuca no fim da música, assim, ele me cutuca Ei, toca a música da Lua aí E aquele momento eu, caraca, a música realmente tá chegando, assim, né, nas pessoas, nas crianças Que é um público, assim, que não imaginava que ia conquistar e acabei conquistando e é muito da hora Eu mirei na Lua e acabei acertando as estrelas Ainda não me acostumei a ter toda a tua beleza Se você fosse parte do Sistema Solar, o que você seria? Planeta, Sol, seria o quê? Ah, eu acho que eu seria Sol, né? A galera já conecta tanto, sabe, o cara, o cabelão, não sei o quê, o cara vindo na praia, já tudo a ver com o Sol, sabe? E você pediu pro Sol te iluminar e iluminou bem, né? Iluminou, e até iluminando a tela Vamos fazer um pouquinho dela? Vamos fazer um pouquinho dela E aí depois eu já parto pra São Paulo, que já tem correria, já segunda-feira de manhã e assim vai, a vida não para, o tempo não para E pra 2020, muita coisa boa pra gente chegar aí, né? Pô, com certeza, cara, eu sou um cara que eu não paro de escrever, de produzir, de querer pensar ideias malucas, de querer fazer algo diferente E, lógico, com o intuito, o propósito sempre é de fazer coisas boas pra vida das pessoas, né? Então, todo ano eu tento lançar uma novidade, todo ano eu tento ser melhor do que eu fui E tentar passar que as pessoas, cada vez, sejam melhores e mais cheias de coisas boas Então, com certeza vai ter coisas novas e muitas coisas legais, assim Inclusive, a gente vai lançar agora um conteúdo, assim, pra plataforma e tal, pra internet Que é o nosso show ao vivo mesmo lá, então são algumas músicas do nosso show que aconteceu lá em Lisboa A gente tocou em vários lugares lá, mas o de Lisboa foi especial, assim Então a gente gravou, só o áudio, não o vídeo E vai jogar pro mundo aí, pra galera ver, assim, ter essa reação, né? Victor, só pra gente encerrar? Claro, tranquilo Quando a gente grava aqui, eu sempre pergunto, me fala aqui uma curiosidade sobre você, todo mundo quer saber isso? Deixa eu pensar o que eu faço agora, se é uma coisa bizarra É que tem que ser uma coisa bizarra Eu tô pensando um monte de coisa maior que eu não Não, tem que ser uma coisa bizarra Ah, deixa eu ver Você não sabe, mas o Torre sabe, chega pra cá, chega aqui perto da gente Baixa aqui, Silvio Baixa aqui Pode contar Bom, essa curiosidade pra gente Essa camiseta que ele tá aqui agora, ele vai ficar aqui com ela, vai fazer um show Vai chegar em casa, vai dormir com ela, vai passar o dia inteiro amanhã e depois ele vai trocar É, que na verdade... Que história é essa? Eu não tenho critério, sabe? Com a roupa, assim, né? Não tem as de sair, é tudo uma coisa É tudo uma coisa É, eu vou jogar bota, eu tô jogando no meio do show com a mesma camiseta Tá bom, Tony, valeu Muito obrigada Nada, pô Eu ia falar muito pior, eu cinturei Muito obrigada, amigo Foi um prazer exato pra você que a gente conhece pessoalmente Vamos mais um som pra gente encerrar? Claro, claro Pupila, pode ser? Pode Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz minha pupila dilatar Tá, 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 tá